Olá, meninos e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui fazendo trilha A gente já fez uns 300 metros, sei lá Então, eu estou aqui com a minha mãe Com a minha mãe que já está lá em cima E com o meu pai, que está atrás da câmera Vem! Gente, a gente está fazendo a trilha do macaco E já aproveita, não? Trilha para chegar no morro do macaco É, vem isso Então já aproveita, deixe seu like, se inscreva no canal E acende o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Então, vamos lá! E aí, gente, aqui tem várias pegadinhas, só tem uma Não deixe nada, alguém deixe pegada Não deixe nada além de pegada Não, isso não é uma piada Eu sei que não Mas tem a vinda Agora tem um morro, vem lá Agora tem um morro, vem lá Vai, dá esse pessoal Ó Ó Ó 300 metros Agora a gente fez 300 metros, gente Ah Vamos Ah, é? Tá a câmera Oi Tudo bem, filho? Olha só Olha só a câmera Olha só a câmera Olha só a câmera Gente, eu já cansei mais de duas horas Uma de ida e uma de volta Não deu nem uma hora ainda Vai demorar A gente que estava fazendo Vivo de cá Vou pintar Já Vivo de cá Zch Vivo de cá Gente, só pra lembrar, essa trilha fica em Bombinha, Santa Catarina, Canto Grande e Mariscal. Gente, lado esquerdo é Canto Grande e lado direito é Mariscal, não, Zinco, Zimbrus, isso. Laira já cansou de subir. Filha, tá cansada? Oi, meu bem, nós estamos já cansadíssimos. Falta mais quantos? Mais 600. Quanto metro? Falta mais 600. Não, falta 600 e mais a descida. Não, falta 600 e mais a descida. Olha só, vamos comparar com aquele monte de preto. Gente, então vamos ficando por aqui, que o vídeo tá ficando um pouco longo. Então, deixe seu like para o próximo vídeo, parte 2. Então, meus amigos, a minha neta está muito cansada, ela não pode se decidir por os outros. Eu já tô perto dos 70 e tô subindo esse ombro. Então, foi isso, espero que vocês tenham errado. Um beijão para vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, foi um plugão.